Olá pessoal, está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Liza Mora, então vamos lá com mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo, que para mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal. Também, toca aí o sininho das notificações, porque o YouTube só vai dizer para você que tem vídeo novo aqui no canal, se você apertar aí esse sininho das notificações, que vai te notificar, você será notificado, que tem vídeo aqui no canal e vai vir aqui dar uma conferida, deixar seu joinha e seu comentário. Vamos lá para mais um vídeo. Cheguei agora do trabalho, hoje é uma sexta-feira e sexta-feira eu chego mais cedo em casa, eu não trabalho na parte da tarde, sou na parte da manhã, não fico para a parte da tarde, então eu espero a Liza aqui em casa, às vezes eu vou buscar ela na escola e tudo, mas hoje eu vou ficar aqui esperando a Liza em casa, ela pediu para poder vir sozinha, para eu não ir buscá-la, que ela vai chegar em casa direitinho, como ela faz quando ela vir almoçar com o papi. E ontem passei um sufoco com a Liza, gente, olha o perrengue de mãe, o sofrimento de mãe, as neuras de uma mãe que trabalha fora e que se sente ainda um pouco culpada por estar trabalhando fora, mas eu sei que é para o meu bem, para o bem da Liza, faz até melhor para mim eu estar trabalhando, que eu me sinto útil, não me sinto no ócio, porque eu passei, né, desde quando eu vim para a Suíça sem trabalhar, comecei a trabalhar, tem um ano e meio, mais dias na semana, que tem uns 4, 5 anos, que eu já trabalho só nas quartas-feiras, na parte de abril, até o mês de outubro, novembro, que eu trabalho em um projeto, só uma vez na semana. Então, mas mesmo assim, para o projeto, a Liza vem comigo, quem me acompanha aqui há um tempo sabe que a Liza vem comigo no meu trabalho, no projeto com as crianças, porque ela pode ir e ela frequenta também o projeto, então, ela estava sempre comigo, mas aí vem aquele peso, porque Liza, ontem essa menina me deu um susto, ela ficou doente, nem culpa dela, né, tadinha, nem a culpa da bichinha, ela ficou doente não, se sentiu mal quando ela veio almoçar com o pai, que ela sai da escola na 11 e pouca, vem para casa almoçar com o pai, meio-dia, né, eles almoçam juntos, depois o pai a deixa na casa da babá, depois da casa da babá, ela vai para a escola, a babá mora pertinho da escola, e então, quando ela almoçou com o pai, ela começou a se sentir mal, deu um revertério na barriga da menina, deu um revertério na bichinha, ela acabou de almoçar, aí foi com o pai para casa da babá, chegou lá, ela não ficou, começou a choramingar, se sentir mal, aquela mãe quando a gente está se sentindo mal, né, com o papi dela, e o papi, não tem como eu te deixar aqui, ela vai voltar para casa, ela voltou, ficou um dia de princesa, uma tarde de princesa no banheiro, né, no troninho, um dia de princesa da Alice, e o papi me escreveu, depois que o papi cuidou dela e tudo, me mandou uma mensagem, eu não vi, me ligou, eu não escutei, eu só fui ver, eu trabalho com criança, né, gente, criança faz barulho, lá na escola, então, só fui ver depois, na minha pausa, que ela não estava bem, mas o maridão não ficou insistindo, ligando não, né, ele ligou para poder me dizer que ela se sentiu mal, voltou para casa e não foi trabalhar na parte da tarde, o maridão ficou com ela em casa, então, ele já, quando ele me ligou, ele já tinha resolvido tudo, ele só estava ligando para te comunicar que eu não fui trabalhar, que eu não iria trabalhar, que iria ficar com ela em casa, ela não foi para a escola na parte da tarde, ficou em casa, o gato brincando, ficou em casa, está deitadinha, quietinha, fui na farmácia com ela, comprei teste rápido do Covid, já fiz, não deu nada, comprei medicamento e agora está tomando chá para o estômago, tomando medicamento para a náusea, que ela estava com vontade de vomitar e ficou em casa. aqui, gente, não sei, aí no Brasil, mas aqui, as crianças que estão ficando com Covid, eu acho que é com esse Omicron, se eu não estiver enganada, mas eu sei que as crianças, tanto da escola, lá do meu trabalho, os filhos de algumas amigas minhas que ficaram com Covid, todos eles ficaram com um revertério na barriga, tá, ficou lá um dia de príncipe, um dia de princesa mesmo, aí depois ficar com a garganta um pouco doendo, um pouco de coriza, assim. Então, o primeiro pensamento foi o quê? Covid. Mas deu tudo certo, ela não está com Covid e ela tinha ficado um pouco triste porque hoje a escola iria esquiar, ela iria esquiar hoje, segunda, com a escola, amanhã, sábado, ela iria esquiar, ou iria esquiar, não sei ainda se ela vai querer ir ou não, se ela está bem para poder esquiar ou não, com o esqui-clube, e na segunda ela teria também o esqui e esquiar com a escola, mas a escola anulou hoje e anulou também a segunda-feira. Mas a escola anulou por quê? Está para esquiar. A escola anulou porque aonde a Alissa vai esquiar, fechou, não sei se foi para o público, fechou para a estação, porque vai ter um evento amanhã, no sábado, com os esquiadores, vai ter lá uma performance, não sei o que lá, alguma coisa lá na estação de esqui, que a professora falou que teria, para poder não prejudicar a neve, para esse evento que vai ter lá na estação, anulou. A professora acredita que anulou por causa disso. Aí eu estou compartilhando isso com vocês, por quê? Não é para ficar falando, fazendo propaganda do Maridon também, que eu não sou boba nem nada, mas como eu fiz o vídeo anteontem, não sei, eu fiz um vídeo falando sobre os pais suíços, sobre a paternidade aqui na Suíça. Então, Maridon, é claro, ele não me ajuda com a minha filha, com a nossa filha, né? Maridon, ele faz a parte dele, correto? Então, não é elogiando o Maridon, elogiando os pais suíços também não, porque paternidade e maternidade andam juntos, então, cada um fazendo a sua parte. Maridon, como estava com a Alicia já almoçando, e estava naquele período que ele se ocupa um pouco mais da Alicia, sozinho, então, ele tomou a responsabilidade para ele mesmo, que seria a dele, e não foi trabalhar, e ficou com a Alicia ontem na parte da tarde. E a minha preocupação, gente, com a Alicia, se estivesse com Covid, seria com a minha sogra, porque a minha sogra vai operar. Semana que vem a minha sogra vai estar operando, como eu comentei com vocês, né? Então, a gente vai estar muito em contato com a minha sogra. Então, se a Alicia estivesse doente, teríamos que fazer aquela quarentena, né? Teríamos também aquele cuidado sobre nosso contato com a minha sogra, e ia ficar lá tudo para o meu cunhado resolver. Então, aí, os filhos dividem as responsabilidades com a mãe também. Então, ontem na minha pausa, quando eu fui ver que o Maridon tinha me ligado, ele não me liga no meu trabalho, gente, nem eu ligo para o Maridon no trabalho, só em caso, realmente, de urgência. Eu sabia que era urgente. Olhei que tinha tido telefonema e mensagem, eu não tinha visto, já bateu aquele desespero. O coração até parou de bater. O que aconteceu? Então, quando eu olhei, vi que era a Alicia, liguei para o Maridon. Então, nesse meio tempo, eu esqueci de... E eu bato o ponto, né? O que aconteceu? Aquele desespero, bato o ponto. Então, eu bati meu ponto. Na hora de chegar no trabalho, quando foi a pausa para a parte da tarde, eu teria que bater ponto de novo. Não bati. Quando eu fui pegar de novo o trabalho na parte da tarde, não bati o ponto. E quando eu fui embora à noite, também não bati o ponto. Bati o ponto o quê? Só na parte da manhã, quando eu entrei no trabalho. Então, minha cabeça ficou em parafuso, né? Lisa esqueceu da vida. Mas depois eu cheguei em casa, quando eu fui me lembrar também, gente, eram já sete horas da noite. O que eu fiz? Mandei um mensagem para a minha chefe, né? Olha, esqueci de bater o ponto. Mas ela já tinha visto, já tinha conferido lá. Quem tinha esquecido, que às vezes alguém esquece. Aí ela já tinha feito tudo para mim já. E hoje eu pensei que eu nem iria trabalhar. Então, para vocês verem como tem aquelas delícias e os desabores de se morar no exterior, longe de todo mundo. Minha mãe ficou aqui comigo quanto tempo? Três meses. A Lisa não teve uma dor na unha. Não teve nada. Nada. Minha mãe foi embora. Depois de três meses. Aí a Lisa antes ficou meio doentinha. Se minha mãe estivesse aqui, maridão teria que trabalhar, minha mãe tinha ficado com a Lisa. Se a Lisa estivesse doentinha com essa coisa do, né? Do revertério na barriga. Talvez a babá não iria querer ficar com ela assim, porque ela sabe que as crianças, um dos sintomas que as crianças têm para o Covid é esse revertério na barriga, um dia de princesa, um dia de príncipe, um dia na realeza. Talvez ela não fosse querer ficar com a Alicia. Eu hoje não iria trabalhar, mas graças a Deus deu tudo certo. Na hora de dormir ela já estava melhor sim, estava com uma boa aparência. Boa aparência que fala não, né? Estava com uma carinha boa, não estava com carinha de doente, já estava já pulando dentro de casa, dando cambalhota no sofá. Então, ela já estava bem. Dormiu, acordou direitinho. Hoje de manhã ela falou que estava um pouquinho com a barriga meio esquisita, fazendo uns barulhos esquisitos. Então, vai lá reinar um pouquinho. Está com vontade de reinar? Vai reinar. Ela foi e não estava aquela desenteria, né? Aquela saiu direitinho. Eu falei, não dá as cargas, eu quero conferir como é que está, né? Fui lá, estava tudo ok, né? Foi aprovado lá o presentinho lá no toalete. E hoje ela foi para a escola. Mas eu agarrada com o celular. E ontem, antes de sair do trabalho, eu tinha falado com a minha chefe. Aí ela falou, não, vai para casa. E se precisar, amanhã você não vem, não precisa vir, a gente dá um jeito e cura da tua filha. Vai e cura da tua filha, não tem problema nenhum. Que eu iria trabalhar e fui trabalhar, já voltei, agora estou esperando ela em casa para fazermos juntas o lanchinho, né? Da tarde. Na sexta-feira, a gente faz o lanchinho juntas aqui em casa. Então, venho aqui compartilhar um pouco com vocês como foi o sufoco que eu passei ontem. E como é, assim, a dificuldade de nós mães que moramos em outro país, temos em relação aos nossos filhos, como todas as mães no Brasil também têm. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque todos os desafios de uma maternidade no exterior é o mesmo que muitas mães que trabalham, né? Que a maioria das mães que trabalham passam também, né? No momento da criança está doente, não tem com quem deixar. E eu não sou diferente de nenhuma outra mãe. Mas no Brasil a gente tem aquela facilidade de ter o avó do lado, a tia da criança. Eu falo isso porque eu fui muito presente como tia na vida dos meus sobrinhos. Então, eu, minha mãe e minha outra irmã caçula, que eu tenho só a irmã mais velha que tem filho. Eu tenho três filhos e a minha irmã mais velha. Então, eu tenho três sobrinhos. E sempre foi eu, minha mãe e minha irmã caçula dando suporte para minha irmã em relação às crianças. Então, sempre minha irmã pôde contar com quem? Comigo, com a minha mãe e com minha irmã caçula em relação às crianças, de ir para a escola, precisar buscar da escola. Eu já levei até meus sobrinhos em pediatra. Já levei meu sobrinho que precisou fazer fono com quatro anos. Ele fez um ano de fono, meu sobrinho. Eu levava meu sobrinho para fono. Então, minha irmã sempre teve esse suporte. Até para levar para o médico, levar para a escola, de fazer trabalho de escola, de ajudar a estudar para a prova. E aqui, eu não tenho nada disso. Eu só eu, Deus, claro, tenho maridão. Claro, a Alicia tem dois irmãos. Mas os irmãos da Alicia também trabalham, né? Os irmãos da Alicia não vão deixar de trabalhar um dia para ficar cuidando da irmã. Claro, se a gente precisar sair para jantar fora, para o lazer, né? Para uma noite a dois, eu e maridão, um jantar romântico, alguma coisa, ou um cinema, eu e maridão, os irmãos da Alicia, sim, ficam com a Alicia. A Alicia vai dormir na casa dos irmãos. Mas, em relação ao trabalho, aquele sufoco do dia a dia, do corre-corre, aqui eu não tenho ninguém. A não ser a minha sogra, que eu já precisei da minha sogra. Ela está no asilo. Gente, quem chegou hoje no canal aí, ela está no asilo porque ela quer, tá? Uma opção. Minha sogra, casa própria, não precisa pagar aluguel. Foi para o asilo porque quis, e pago o asilo. Então, a opção exclusivamente dela. Não está largada lá, não. Então, o que aconteceu? De eu sair de casa cedo, buscar minha sogra no asilo, trazer aqui para casa, até para poder trabalhar. Minha sogra já ficou com a Alicia para mim, quando eu comecei a trabalhar. E vim aqui em casa ficar um dia com a Alicia para mim. Então, se minha sogra não morasse no asilo, então eu sei que com a minha sogra, eu poderia contar de deixar a Alicia com ela. Como toda mãe, como as avós, né? A avó é avó. Fica assim. Então, daqui a pouquinho, a Alicia está chegando da escola. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arroba Liz Amore, Vida na Suíça. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo. Aperta também aí os sininhos da notificação, tá bom? Que assim que chegar vídeo novo, vai aparecer para vocês aí que tem vídeo novo. Vocês vão vir aqui visitar, assistir, comentar. Se gostou, se não gostou, não tem problema. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.